Olá, tudo bem com vocês? Eu venho então aqui hoje dar-vos o resultado da votação para o autor português do mês de março. Nós tivemos aqui um voto para o Teixeira de Pasquais, tivemos 4 votos para a Carla Soares, 5 votos para a Alice Vieira e por apenas um voto ganhou a Tio Linda Gersão com 6 votos. Dois destes votos foram feitos no Instagram, vocês se quiserem seguir-me podem também fazer a próxima votação através dos stories do Instagram. Eu ainda estou para escolher qual é o livro que eu vou ler ou os livros dela. Não vou desanimar com a primeira impressão que eu tive da escritora com A Casa da Cabeça de Caval porque eu sei que também não é um estilo de escrita normal nela, pelo menos segundo a opinião da Elisa. Acredito que esta escritora tenha potencial até porque já por dois meses seguidos ela teve bastantes votos e por isso eu aceito também as vossas sugestões se quiserem deixar aqui nos comentários para eu escolher o próximo livro que eu irei ler. Se quiserem participar, obviamente que estão convidadíssimos. Vou deixar o grupo do Goodreads para discussão desta autora e para trocarmos opiniões. Obrigada por todos mais uma vez pelo vosso voto. Fiquem bem e até o próximo vídeo.